10 minutos de Lebron James, o jogador mais clutch da história da NBA. Será? Você concorda com essa afirmação? Vamos ver. Ah, não, 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 não. Não, não. Eu acho que eu já sofri demais com esse lance, cara. E eu nem sou torcedor do Minnesota, cara. Porra, cara. Eu já sofri demais. Mas eu não vou explicar. Eu já expliquei, já desenhei em vários vídeos aí. Porra, cara. Eu já sofri demais, cara. Chega. Nem vou ver, nem vou ver. Deixa aí, deixa aí. Deixa aí. Aí como ele vai, ó. Ó, ó. Lebron James. Lebron James. Nossa, esse kit do dentro é feio de mancha. 10 segundos. Como é que para, velho? Como é que para, velho? Só batendo. Só agredindo. Olha isso. Olha o tempo. Faz sua graça, Lebron. Ó. Sidestepzinho. Ó. Overtime. Esse Lebron James aí tem o diabo treme. É a época que o Kyrie não estava maluco ainda, né? Yes! Lebron James! After Bulls. Lebron James! Cara, olha o Jabari Parker ali, cara. Jabari Parker. Quem lembra, velho? É o Kawhi. Kawhi sofreu na mão do Lebron, hein? Bateu também, mas sofreu legal. Aí de novo, Kawhi. Quando o Boston irá aparecer, espero que nunca. Olha o Porzingis versão Knicks. Kushner e Lee, velho, ali, ó. Olha aí, Zé Thomas. Ele gostou. Ah! Posso cobrar todo mundo depois? Tem que cobrar, Yuri. Muito obrigado pelo carinho, mano. Cara, o streamer tem que perder a vergonha de cobrar. Olha o Lebron, cara. O Lebron gosta de bater no Dengue, né? Mas ele apoiou legal também, né? O Lakers apanha pro Deyver há quanto tempo nos playoffs? Três anos já? Três anos, né? Dois. Se aqui no chat já somos família, quem mal tá no grupo está perdendo. É, na verdade, o grupo é absurdo. É, o Indiana e o Boston Celtics apanharam legal pro Lebron James. Apanhamos legal. Olha o gol do Enchete quando ele era, aí, ó, respeitado. Não, Luna. Luna, Luna, vai estragar o casaco. Esse ano aí o Memphis realmente achou que dava, né? Spoiler. Não deu. Luna, vai estragar a jaqueta. Esse Atlanta era bom pra caralho. Jeff Teague. Olha lá. Não, não era esse Atlanta de fato que era bom, era. Paul Milson. Todo Atlanta é bom? Peraí, Art Pedro. Ele tá muito tadadinho. Meu Deus, olha essa porra, cara. Olha aí que eu tô pegando. Essa bola é nossa? Essa bola é nossa. Mesmo pique, né? A gente vai ter que ver esse vídeo até pra galera do YouTube aí aproveitar que a nossa audiência é rotativa, né? Luna, você vai estragar a jaqueta, eu vou ficar puto contigo, hein? Tô logo te avisando, hein? Essa bola não é nossa? Essa bola é nossa! Essa bola é nossa, porra! Essa bola é nossa, porra! Cara, esse vídeo, ele é, tipo assim, atemporal. Esse vídeo é atemporal. Cara, eu amo esse vídeo, que é uma das maiores bobeiras da história. Mas esse vídeo é bom pra caralho. Olha o que ela tá fazendo. Olha o que ela tá fazendo. Cara, eu queria muito no LeBron Day ver essa batalha aí, ó. Contra o Indiana. Olha o Indiana sofrando. Tome, Indiana. Tome, Indiana. Já vou agradecer quem mandou o sub, hein? Olha o LeBron, toma o Indiana. Detroite. Aperanda! LeBron James. De Red Band. Kit do Miami. Só Deus na causa. Cara, essa bola é inacreditável. Essa bola é inacreditável. Ah, não! Jeff Green. Saudade desse bosta. Olha essa bola, cara. 30 segundos, cara. Que porra é essa, cara? Cara, o New York Knicks sofreu um pouquinho também, né? Acabo de chegar na conclusão que... O seu New York Knicks também sofreu um pouquinho. Para, cara! Você vai estragar a camisa, cara! Percebam a quantidade de time do Leste sofrendo? Ainda bem que essa porra acabou. Ah, muito triste que o LeBron James foi pro West. Vai se aposentar. Olha essa porra. Aí, ó. Tomando. Caralho, a quantidade de jogada mesmo com uns... Um minuto, 20 segundos. É uma loucura. Cara, eu acho que... É, o problema é que o Raptors bateu de frente com o LeBron muitas vezes no clutch, né? Tipo, momentos agudos dos playoffs, né? E não bateu, né? Pelo menos o Boston, ele pode ter ali na história... Uma quantidade de vezes que bateu no LeBron antes dele sair do Cleveland, né? O Boston basicamente expulsou o LeBron de Cleveland, né? Mandou ele pra Miami. E aí passou só a apanhar. Mas teve esse momento. Agora... O Toronto não teve um momento que só bateu no LeBron, né? Não teve, né? Indiana também não, talvez, né? O LeBron, depois que ele foi pro Miami, na maioria das vezes, gigantesca, bateu no Boston, né? Maior da história, né? Não é do mais. E aí E aí Tchau, tchau.